No estado do Piauí encontra-se um dos parques nacionais de maior valor cultural e geológico do Brasil, a Serra da Capivara, que reúne o maior acervo de pinturas rupestres da América e suas montanhas são testemunhas da evolução do nosso planeta. Ainda pouco conhecida dos brasileiros, fica localizada a 500 quilômetros de Teresina, a capital do Piauí. Há muito tempo eu possuí a vontade de conhecer a Serra da Capivara e desta vez foi a oportunidade perfeita. De Teresina eu peguei um ônibus até São Raimundo Nonato, que fica nas proximidades do parque. Chegando em São Raimundo eu precisei alugar um carro até Coronel José Dias, um vilarejo que é a porta de entrada para conhecer a Serra da Capivara. A entrada ao parque é gratuita, mas é necessário alugar um carro para percorrer os diferentes setores que estão distantes entre si. Além disso, a contratação de um guia é obrigatória. As fabulosas formações rochosas do parque, por si só, já justificam a visitação. Há 70 milhões de anos, a região era coberta pelo mar. E os sedimentos marinhos que encontramos no caminho, como conchas e corais, comprovam essa teoria. O complexo do parque é formado por quatro serras. A Serra Vermelha, a Serra Branca, a Serra da Capivara e a Serra Talhada. E o tipo de rocha é o arenito e o conglomerado. Essa viagem também me propiciou conhecer outro bioma do Brasil, a caatinga. E mesmo na época desteagem, onde a vegetação estava seca, fiquei impressionado com a biodiversidade da vegetação. Foram muitas espécies de plantas novas que eu conheci e aprendi a valorizar a nossa querida caatinga, um bioma super importante do Brasil. Bom dia, pessoal. Então hoje estou aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara, o nosso guia é o Erivan. Ele vai dar um alô. Quais são os dois sítios que a gente vai visitar hoje? Eu tenho o segundo sítio mais importante, que é o sítio do Meio, que é esse que a gente está chegando agora. E temos o mais importante de todos, que é o Boqueirão da Pedra Furada. Boqueirão, esse a gente vai ver depois, na sequência. Depois, é. Legal. E o parque aqui foi criado em 1979. 5 de junho de 1979. 6 de junho de 2009. É um mokôzinho. 5 de junho de 2009. Isso é cutia? Mokô. 5 de junho de 2009. É da família dos roedores também aí. Tem um mokô, preá, cutia, né? Parece um préá, né? É, parece. São todas parecidas Nessa parte aqui a gente vai ver Essa coloração vermelha Que é feita com minério O minério chamado óxido de ferro Esse minério Ele é retirado da própria rocha mesmo Aqui também a gente vai ver Um pouquinho do cinza e um pouquinho do branco Que são as cores que nós temos aqui Nesse local Em toda a área do parque a gente tem Tonalidades diferentes, vermelho, cinza O branco, o amarelo A Serra da Capivara representa Um dos mais importantes patrimônios Culturais pré-históricos E os vestígios humanos encontrados Remontam a 60 mil anos Por tudo isso foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco Em 1991 Todas essas pinturas são interpretativas Aí você vai dar imaginação de cada um Só que aí eles classificaram algumas também Uma dança, um ritual, uma caça, luta Sendo de sexo que a gente tem muito também Da caça Ali nós temos uma que nós classificamos ela como um ritual Ou uma dança Que são, você vê que são algumas células humanas E a gente sempre fala que eles estão tipo com uns cocai na cabeça Que é tipo umas pernas Ali são os homens Aí as mulheres são aquelas que tem mesmo só o formato mesmo Da cabeça dela também Aqui também tem um ritual Que é o vermelho com o branco Aqui é o sítio do meio O sítio Pô é grande, hein? Esse sítio aqui ele é Hoje ele é considerado o segundo sítio mais importante Tanto da Serra da Capivara Como também das Américas, né? Ali naquela parte ali Onde foi feito um trabalho de escavação O pessoal encontrou ali Uma machadinha De pedra polida E um artefato também de cerâmica Né? Esses dois materiais Eles chegaram a uma datação de quase nove mil anos E com essas datações A machadinha e o artefato de cerâmica Eles são considerados hoje como Os mais antigos das Américas, né? Já encontrados Aí por isso que ele tem esse título de segundo mais importante Tanto da Serra da Capivara Como também das Américas Muito bacana É... Esse local ele também tem a... Nós temos a parte pré-histórica E a parte histórica, né? Que é a... A pré-histórica é as pinturas Os materiais que foram encontrados E a parte histórica é aquele forno Lá no finalzinho que a gente tem Feito pelo homem contemporâneo, né? O homem que viveu aqui há cem anos atrás O pessoal fazia a desmancha da mandioca, né? Que eles plantavam bastante aqui na região E eles faziam a farinha ali em cima E eu torrando essa massa Até que ela se transformava em farinha Farinhada Tem até um local que eles colocavam a lenha embaixo Para poder esquentar aquela chapa ali em cima, né? E aqui também a gente tem... Nós temos as pinturas E também temos as gravuras As gravuras a gente não vai poder estar vendo elas Porque elas estão naquela parte lá embaixo Onde está aquela lona coberta Sim Mas aí as pinturas elas têm essas datações De 3.500 a 12.000 anos E essas gravuras que foram encontradas Naquela parte ali Elas chegaram a uma datação de quase 30.000 anos Quase 30.000 anos? Quase 30.000 anos As gravuras? As gravuras É, gravuras em baixo relevo, né? Elas são cavadas na própria rocha mesmo Sim Aí são só mais traços, né? Eu vejo a galera E aí é um que nós consideramos como uma coreta de mel Outros que nós classificamos ela como uma forma de brincadeira Que a gente tem até hoje Aqui ela tem um pouco a semelhança da capivara, né? Que são essas três aí, né? Tem essa figura aqui na parede É um ser humano colhendo mel E ali embaixo tem outras, né? Tem Aquela linha ali Embaixo elas não conseguem nada Parece que é também um veado, né? É Bicho é curioso, hein? É observar Parece um bugio Que engraçado É curioso, meu E aí, Edvão, vamos subir isso aí? Vamos Isso aqui é o escadão dos Rodrigues? É Antigamente a escada era só essa Pó, era ruts? Regalhão isso Aí a gente fazia subir aqui, né? Só nessa proteção nenhuma Sim Aí a gente foi pedindo, né? O pessoal do parque, né? Pra fazer uma nova escada com mais segurança Sim O pessoal fez essa aqui, né? Essa tá bacana Essa daqui a gente Assembleia muito a uma cena de sexo, né? Uhum Sim Aí aqui, ó Uma execução Ah, uma execução Você vê que o cara tá pegado na cabeça do outro Ele tá como se tivesse com alguma outra ferramenta na mão, né? E aqui também, ó Essa outra Também é uma execução Ah, né? E aqui uma dança Aí a dança, né? E aqui tem umas figuras humanas representando danças Nossa tripe à Serra da Capivara chega ao fim E deixamos aqui nossa gratidão à arqueóloga Niede Guidon Que foi a grande responsável pela descoberta e desenvolvimento do parque em meados da década de 70 Uma pioneira que deixou um grande legado para as próximas gerações Música 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 Música